Pegou, 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 não pegou mais E aí, DLR de Guga Quem beijou, 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 não pegou Pô, Nioa, quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais De xoxinho, percuxinho, mostrando a bunda pro pai Ela lá no mandelão é mais gostosa, mais sagaz Todo mundo quer pegar, mas ela só tenta pro pai Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Antes era solteirinha, agora é contatinho do pai Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Antes era sobeirinha, agora é contato do pai É o DJ PK, tá lançando mais uma, tá ligado? Escuta, respeita Quem beijo, beijo, beijo na vida Quem beijo, 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 beijo Bom nenhuma, quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais De xoxinho, bem cuxinho, mostrando a bunda pro pai Ela lá no mandelão é mais gostosa, mais sagaz Todo mundo quer pegar, mas ela só tenta pro pai Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Antes era solteirinha, agora é contato do pai Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Quem te comeu? Comeu, quem não comeu, não come mais Antes era solteirinha, agora é contato do pai No, 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 simply não Obrigado.